Fala aí galera, entro bom, aqui quem tem você fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal seguindo aqui com mais um sorteio da Copa América, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou gosto muito da seleção brasileira, tanto ela masculina como feminina mas infelizmente a feminina foi eliminada da Copa do Mundo feito isso, a gente segue aqui assistindo a Copa América e tem sorteio sim hoje, terça-feira 2 do 7, no Mineirão, às 9 e meia da noite, tem Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América e o que a gente tem a ver com isso? Tudo a ver com isso, até porque eu sou apaixonado pelo futebol ainda mais pela seleção, então por conta disso a gente vai estar fazendo um sorteio eu vou pedir para vocês colocarem aqui no comentário desse vídeo, no caso S, o seu servidor traço e o seu personagem, façam isso e no final do jogo eu vou estar sorteando a quantidade de vezes que o Brasil fizer gols, se o Brasil fizer 5 a 0 vão ser 5 pessoas que vão ganhar que vão ganhar esse 100D porém, eu quero que vocês também façam o seguinte eu quero que na parte de baixo do seu NIC, do seu servidor do seu servidor e do seu NIC eu quero que vocês chutem aí quanto vai ser o placar tá bom? porque que acontece eu vou dar um bônus especial para quem for sorteado por exemplo, eu sorteei o Joãozinho, o Atalita e o Miguel o Joãozinho falou que ia ser 3 a 2 Atalita falou que ia ser 3 a 1 e o Miguel falou que vai ser 3 a 0 e eu sorteei, vamos dizer que o Miguel acertou foi 3 a 0 por ele ter acertado o placar ele vai estar ganhando um bônus especial secreto ok? e assim segue esse sorteio tá bom? então eu conto com vocês vamos torcer pelo Brasil quero todo mundo 9 e meia da noite assistir na seleção jogar tá bom? e vamos lá vamos que vamos ok? bom gente eu já vou gravar o vídeo logo em sequência desse aqui vai sair o vídeo da conta de 3kk de ataque tá bom? e aí a gente volta amanhã com o sorteio no caso o resultado desses dois jogos então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva dê um like compartilhe nas redes sociais e muito obrigado por assistirem até aqui valeu galera partiu fui